Um momento de reflexão e debate sobre o tema da educação. Assim foi o encontro de pesquisa de CENTE, organizado por alunos de mestrado e doutorado. O evento permitiu a divulgação de trabalhos de pesquisadores da Uninove e de outras instituições. A gente tem procurado fortalecer a representação de CENTE e a vida acadêmica do programa, buscando sempre melhorar a qualidade do nosso estricto senso em educação aqui na casa. Para essa edição, que é a quarta do evento, nós contamos com a participação de um número muito maior de alunos do programa e o envolvimento maior também dos nossos professores. Quanto mais você fala sobre educação, quanto mais você discute o que você sabe e o que você não sabe, acho que você cresce e esse crescimento intelectual vai refletir em trabalhos de pesquisa melhor para os alunos e consequentemente isso vai acarretando um crescimento interessante do programa. Além de permitir a reflexão e o debate sobre educação, o encontro de hoje é uma chance para pesquisadores mostrarem e publicarem seus trabalhos. Nos dois dias de encontro, foram apresentados 60 trabalhos entre pôsteres e comunicações. O tema do meu trabalho é letramento e letramentos, uma introdução que é a respeito de um conceito que vai além da educação, que é um conceito mais difundido no Brasil a partir dos anos 80 e que cada vez mais está se fortalecendo e eu pretendo falar sobre isso no trabalho. E para nós que queremos entrar no mundo acadêmico, que somos mestrandos e doutorandos, é importante não só a publicação, mas é importante também a divulgação do nosso trabalho. Os professores Antônio Joaquim Severino, Rosemar e Rogério e Carlos Bauer foram os convidados para a mesa de abertura. Eles discutiram temas como as permissas e desafios da pesquisa em educação, a subjetividade do pesquisador e o contexto histórico. Essa mesa de abertura para a qual nós fomos convidados, professor Severino, professor Carlos Bauer e eu, visa discutir um pouco isso, as questões, os desafios da pesquisa em educação, o papel do dissente do programa, considerando todo o contexto da pesquisa em educação no Brasil hoje, e os desafios na subjetividade, no desenvolvimento de fato desse pesquisador. Atualmente o nosso programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação, conta com três linhas que atuam no interior do programa e dentro dessas linhas alguns grupos. Os alunos convidaram um professor de cada linha para fazer a abertura. De nossa parte é um momento muito feliz, porque a educação só tem sentido por conta dos alunos e das relações sociais que eles podem estabelecer. Professores que participaram do evento elogiaram a iniciativa dos alunos e a qualidade dos trabalhos apresentados. Este evento, que já não é o primeiro, já se torna cada vez mais tradicional no programa da Uninor de Educação, ele é fundamental na formação desses pesquisadores. Porque a formação do pesquisador não se dá só nas aulas, só na elaboração da sua tese. Também nessa coisa da exposição pública, de colocar as ideias que estão elaborando em discussão, de receber críticas, de saber administrar essas críticas e de reelaborar o pensamento. Legenda Adriana Zanotto